Acabei de chegar à conclusão que sua exoneração foi por incompetência, desídia, negligência, por um inquérito que ele nem mesmo conseguiu concluir a contento, não reuniu as provas necessárias. A deputada Lê Silva, ela me chamou de incompetência, mas eu estou olhando aqui no site da Câmara, ela fez 52 propostas legislativas e só duas relatadas. Eu acho que incompetente é ela. Quando o senhor sai dessa esfera e resolve ocupar imprensa, mídia, em nítido extrapolamento da sua função, aí o senhor, e eu digo aqui com toda sinceridade, o senhor se coloca numa posição muito complicada, eu diria até que o senhor está em maus lençóis. Eu, em 25 anos de Polícia Federal, só vi um delegado sair do seu quadrado e eu vi um delegado apenas sair da sua competência e o destino dele, vocês sabem qual foi, que chama-se Protógenes Queiroz. Achou que era autônomo, que mandava mais do que a própria lei, foi demitido da Polícia Federal, fico aqui até envergonhado. Eu não tinha presenciado um convidado pela Câmara de Deputados ser tão arrogante, tão prepotente quanto o senhor. Isso aí, eu como Polícia Federal fico envergonhado, essa situação, o senhor não é um agente político. Então, quando o senhor não se contém, sai do seu quadrado, sai da sua competência, eu digo que o senhor está em maus lençóis. Quando o deputado Sanderson, eu tenho duas coisas para dizer para ele. Primeiro, quando eu nasci, a primeira coisa que eu perdi foi o medo. Então, essa conversa que pode ser demitido, eu entrei para a polícia, eu acho que o senhor ficou pouco tempo, mas eu entrei para a polícia com risco da própria vida. Que dirá do emprego? Que tipo de policial o senhor tem medo de perder emprego, quando pode levar um tiro? Entre o tiro e perder o emprego? O que seria dos nossos companheiros PM se pensassem assim como o senhor? Quanto a eu ser arrogante, o meu pai me ensinou uma coisa que eu ensino para o meu filho. Não seja arrogante para o humilde, nem humilde para os arrogantes. Ninguém aqui proferimos impropérios e xingamentos. Nós estamos sendo xingados aqui por um servidor público? Eu também não. Nós estamos sendo xingados aqui? Eu também não. Eu fui chamado de incompetente, de arrogante e o senhor, né? Falou para eu conseguir um bom advogado, eu estava lhe respondendo. O senhor perguntou o que quis e eu lhe respondi o que quis. Presidente, só um pouquinho, presidente. E não tem uma matéria. Só um pouquinho, presidente. Vamos garantir a palavra. Nós estamos aqui, nós somos... Presidente, eu cheguei aqui, presidente dessa comissão. Eu cheguei aqui com quase 100 mil votos dos gaúchos e não aceito ser desrespeitado por quem quer que seja, ainda mais por um servidor público. E eu passei no concurso público, também não aceito. É possível errar. O ser humano erra. O senhor, por exemplo, acabou de citar a empresa Rondobel. Diz que tinha diversas multas no Ibama. Aí eu peguei aqui agora um dos... Uma das multas aí que o senhor falou, né? Eu acho que toda empresa ambiental é passível de multa, mas isso... Multa e crime são coisas diferentes. O senhor coloca aí como se fosse já uma empresa criminosa. E aí eu tenho aqui um relatório do Décio Ferreira Neto na minha mão que diz, dessa forma concluímos esse relatório afirmando não haver indícios suficientes de materialidade e autoria dos fatos ora investigados e encerrando-se por fim essa investigação. É sobre as... A deputada Carasandela, ela pega umas coisinhas assim, soltas e tenta criar um... Acho que nem ela acredita no que ela fala. É porque, é claro, se uma empresa é processada duzentas vezes, se ela ganhar uma, com a vontade. É natural, a lei da probabilidade explica aí isso. Eu costumo dizer, quando a gente muda, os frangos colocam o pescoço para fora do caminhãozinho de mudança. E quando a gente coloca o pescocinho para fora, donde não deve, vem a pancada quando o senhor menos esperar. A falta de uma argumentação lógica, né, leva a se buscar uma questão ideológica para a atuação de vários servidores públicos. Eu não tenho viés ideológico algum, meu partido é a Amazônia, o Brasil e a lei.